Você tem experiência em que área? Na área de vendas. E você veio da agência? Isso. E você é casada? Sou solteira. Ah, solteira. Você tem o tempo todo disponível? Tenho, tenho o tempo todo. Solteira, né? Posso até viajar, se precisa. Se precisar viajar, podemos contar com você? Pode. É, porque a gente está realmente precisando, né? Nós estamos criando... A mosca. A mosca? O que tem a mosca? É a mosca da cabeça branca. Olha lá, olha lá. Matei. Matei a mosca. O que foi a mosca, minha? Sabe? Não, é uma mosca. Pode sentar. É uma mosca. Que absurdo. É uma mosca da cabeça branca, sabe? É perigo. Olha lá. Ai, Deus. Você vai bater de novo, né? Olha lá. Acho que eu vou matar. Dá uma olhada se eu matei, por favor. Será que eu posso voltar mais tarde? Não, não. Mas que isso? Eu peguei. Olha lá. Olha lá. Me ajuda a achar onde ela está. Olha lá. Ah, acho que está ali, ó. Ai, aqui, chegou. Ai, aqui. Peraí, moça. Peraí, que eu preciso matar a mosca. Peraí. Olha a mosca. O que é isso? A mosca da cabeça branca? Nunca ouviram falar? É louco? Não. 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 Ai, o que é isso? É mosca. Eu não lembro a mosca nenhuma. O que é isso, gente? Matou a mosca. É perigosa essa mosca. O que é isso? Então, pega uma lata de esteticida. É, exatamente. Não, não. Isso aqui é uma agência? Escuta só. Essa mosca, olha. Não matou. Não tem, na minha cabeça, não. Ai, tu me enbalou. O que é isso? Que é mosca? Olha aqui, eu estou fazendo para o seu bem. O que é isso? Você é louca? Mosca. O que é isso? Essa agência não tem. Olha, matou. Matou. Está vendo? Que agência que é essa, gente? Gente, essa mosca é muito perigosa. Você é louca? Não, não, não. Você é louca, não é caldo. Não é possível. A mosca. Ai, o que é isso mesmo? Nossa, é uma mosca, nosso. Ah, mas... A mosca é essa? Eu não estou ganhando mosca aqui. Não, não está ganhando uma mosca aqui? Essa mosca é meio obscura. Ai, matei. O que é isso? O que é isso? Não. Vamos continuar. O que é isso? Você não deu uma cacetada. Vamos matar uma mosca desse jeito? É, mas é perigosa, hein? Cacetada na cabeça dos outros. Mas eu acho que o problema... É isso. Vamos lá, então, né? Vamos lá. A gente está precisando mesmo, tá? A gente está precisando mesmo, tá? A gente está precisando mesmo. Ah! Ah! Ah!